Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques. Bem-vindos a mais uma ferramenta super poderosa. E lembre-se de deixar o like no vídeo, inscreva-se no canal, marque o sino e compartilhe. O universo é uma inteligência perfeita. Por mais difícil que pareça estar a sua vida agora, Deus tem um plano perfeito para você. Tudo foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tudo converge para a perfeição. Isso significa que existe uma grande luz que só você pode revelar. Isso porque o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Isso quer dizer que você não deve ficar simplesmente esperando por um milagre e se deixar vencer pela negatividade. O verdadeiro milagre é você dar um sorriso, agradecer a Deus pela dádiva da vida e viver de forma feliz e plena. Pare de ficar pedindo e implorando que Deus faça alguma coisa. Pare de sofrer ou de acreditar que você precisa ficar pagando seus carmas e pecados. Você vai se curar internamente através da alegria e honrar o Criador por você existir. Nick Vujic, um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo, um homem sem braços e sem pernas, costuma dizer o seguinte. Se você não pode fazer um milagre, torne-se um. Ou seja, qual vai ser a sua próxima desculpa? As coisas só pioram enquanto você continua se vitimizando e achando que as pessoas deveriam ter pena de você. Esse sentimento de menos-valia não vai criar a realidade dos seus sonhos. A sua vida não é esse caos. A sua vida não é esse fracasso. Tudo isso é uma ilusão. Você apenas está colocando foco nesses pequenos desafios. Mas você pode enxergar as bênçãos vindo na sua direção. Se você cessar as reclamações e julgamentos, você será capaz de enxergar as bênçãos vindo na sua direção. Perceba, alguma coisa de bom está acontecendo na sua vida. Alguma pessoa especial Deus colocou no seu caminho. Algum dom maravilhoso Deus colocou em você. Você está reconhecendo seus talentos potenciais e a sua capacidade de se superar? Lembre-se, vós sois deuses. Eu vou compartilhar com você um código muito poderoso junto com alguns decretos muito fortes. Tudo bem? Então, respire profundamente. Declare com toda a sua força. Eu diga mentalmente o seu nome. Declaro que é perfeitamente possível a solução de qualquer desafio que eu esteja passando. Eu não sei como, mas vou encontrar uma solução. Eu não sei como, mas vou me empoderar dos meus talentos. Eu não sei como, mas vou encontrar um meio para prosperar. Eu não sei como, mas vou encontrar motivos para agradecer. Eu não sei como, mas eu sairei triunfante deste desafio. Eu não sei como, mas vou encontrar motivos para agradecer. Eu não sei como, mas Deus está aqui comigo, na alegria e também no sofrimento. 741, 741, 741. Muito bem, o código e as afirmações foram ativados com sucesso. E para eu saber que você acompanhou este vídeo até o final, deixa aqui nos comentários. Eu não sei como, mas vou encontrar uma solução. 7, 4, 1. E assim é, sou grato.